Fúria Pedro Emílio do 2024 Alô, cidade de Castuano, meu Paraná querido! Boa noite, galera! Só quem tá feliz, só quem tá feliz, não grito aí! Cadê vocês aí? Pessoal dos camarotes, boa noite do Pedro Emílio, tudo bem com vocês aí? Galera da arquibancada, como é que tá vocês? Boa noite, galera! Pessoal do fundo aí, como é que tá? Boa noite do Pedro Emílio, tudo bem com vocês aí? Galera do lado direito, como é que tá vocês? Boa noite! Meu amigo Henrique Moraes, boa noite! Nós começamos na sexta-feira com 40 competidores. E agora nós voltamos à final com apenas 8, valendo pontos importantíssimos para o campeonato da equipe Rosetta. A final será em abril e valendo uma vaga em Barretos para representar Castro na Liga Nacional de Rodeio Henrique. A disputa final é importante agora porque são dois campeonatos de jogos. Tanto a Liga Nacional, onde o campeão daqui já tem a vaga direita para o Barretão na final da Liga. E também o campeão daqui pode projetar ele para a grande final em Londrina de 11 a 14 do mês de abril. A final nacional dos Cabeça Preta. Vem preparando ele, o portão é multiagro do Brasil, bom trabalho aos meus irmãos, salva-vidas, já chegando no pé do leito aqui. O bruxo, o profeta e o pajé, vamos lá. Vem ele preparando o Matheus de Andrade, diga atenção, é o paraense, vai no nebuloso, a companhia máfia do boi. Multiagro do Brasil e a porteira entrou em oitavo lugar de nota, campeão de Santa Maria das Barreiras. Campeão de Campina Grande do Sul também vai ajeitando ali, campeão de Campina Sul, vice-campeão em Colina Tocantins. Matheus de Andrade vale a disputa final. Ele já está no tempo, está no clock a partir de agora. Matheus de Andrade, diga atenção, vem o paraense no nebuloso, preste atenção no pule e na saída do nebuloso. Abriu, começou. Nebuloso da máfia do boi. Esse touro enche os olhos de quem gosta desse esporte, Henrique. Com certeza foi o último touro a ser escolhido, com certeza o animal mais difícil dessa final, ele mostra a pressão na saída. O rebuloso são os novos touros, é a máfia do boi. Em parceira com o Beto, o Betinho e o Mulato, fazer o que para esse? Foi tudo embora. Preparando agora vem o Lança Perfume, a companhia Marcel da máfia do boi. Tiago Coelho de Arapongas, o portão é cartão de todos ali. Ele vai preparando esse touro, é touro de genética, adquirido Moacir Espinosa. Ele já está no tempo, está no relógio, está no clock, tem brinde a partir de agora. Prepara ele, Tiago Coelho de Arapongas, o tempo é teu inimigo. Ele vai ajeitando o valendo a disputa final. Agora é tua vez, hein, Castro Paraná começou. Olha só o pulo do todo aí, é touro Lança Perfume. Lança Perfume da Máfia, meu boi. Ai, 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 essa turma. Ele não tem quem na mão que suporte o Lança Perfume desse, em Deus ou livre. Mas não é complicado, os dois, os fuzes vão crescer, olha só. E vai entrar girando, olha só. Entra girando para a esquerda, contra o Balão e o Lava Solo, o atual campeão de Castro. Fazer o que é coelho? Foi tudo embora. Bora! A Máfia vai preparando, ele vem João Henrique Gomes, ele é mineiro de Conceição das Alagoas. Entrou em sexto lugar de nota, a porto do tornava, a companhia Big Boy. A boiada do Rodrigo Maia vai preparando o campeão de Araxá, campeão em Monte Carmelo. Campeão em Congonhal, campeão também em Araputanga. Ele vai preparando o multiagro do Brasil e a porteira, alô Marcelo. Obrigado, companhia dos assados, valeu, pioi. Ao Cicuá do Sul também, grupo EGC. Rizomar, supermercado, muito obrigado. Alô, Neto Fábio, presidente da festa, parabéns, meu companheiro. O João, na noite de ontem, teve uma lesão ali, nada grave. Porém, isso afeta o psicológico do boiadeiro, Henrique. É afeto o psicológico, porque pula esticado, olha, estica, ele vai tentar travar no joelho, mas tem hora que o joelho vai aguentar muita pressão, olha, usa o joelho e trava. No segundo vai travar, mas aí vai puxar pra frente, toca no touro, o outro nos oito segundos. Foi tudo embora, é tornado da Big Boy e do Rodrigo Maia. O trono de boiadeira, agora o Juca tá com a comitiva nas boiadeiras, viu? O Juca tá com a comitiva, o Juca tá namorando, tá noivo, mas a namorada dele permite que ele possa dormir no hotel com duas mulheres do lado. Valeu, Juquete! Rapaz, o Juca leva uma vida que todos queriam ter. Vamos com o Silvio Carlos Novaes, entrou em quinto de nota, a bordo do violeiro, o condomínio 3G e Caroline, ali entrou na mão. Acompanha, chama na bota pra ganhar nota e esticou demais! Silvio Carlos Novaes de Orendiúva, touro violeiro do condomínio 3G e Caroline. A hora de assumir a liderança, na hora de ganhar o dinheiro, vai escapar a corda americana do Cabo da Leona, da mão do Silvinho. Silvinho é um dos grandes talentos da Liga Nacional, melhor, escapa a mão da corda com o boy de Orendiúva, lá na terra do meu parceiro Guilherme Ferreira, que é o presidente do roteiro de Orendiúva, que acontece no finalzinho do mês de agosto, 29 de agosto, 1º de setembro. Valeu, Guilherme, meus amigos de Orendiúva, fazer o que é, Silvinho? Foi tudo embora! Abduzido pra ele é para o oeste do Dequinha, ele já conquistou uma moto na carreira, bicampeão de Peixoto de Azevedo, campeão em Diamantino, vice-campeão também, Mato Grossense, 2018. Vai ajeitando ele ali, quem são fergas a Gonçalves, se cobe sua, a porteira, parando a disputa final! A porteira começou os trabalhos pra ele, é o tamanho da gaiada do boi! Abduzido da Faroeste do Dequinha! Um curral de respeito, curral de tirar o chapéu cibu, tá aí? Tom Abduzido, vai me deixar o Dequinha, trofeira antigo do roteiro, respeitado, a companhia Faroeste com ótimos animais, fazer o que é, o mozito agrava o sol. Olha o detalhe, Pedrinho, restam apenas agora três cowboys e os três brigam pelo título. E o detalhe, temos um bônus de dois mil reais. Se os três pararem, divide por três o bônus. Se apenas um parar, leva todo o bônus. Se os três caírem, o bônus vai pro campeão do rodeio, se ele conseguir parar no seu animal. Se não parar, é rateado devido, dividido por igual aos cowboys que vão na final. Ou seja, tem dinheiro em jogo agora, senhores cowboys, é hora de partir pra cima. São mais de 20 mil empregos, a bata do Barretão e os pontos na Roseta. Ele vai preparando o André Máximo da Silva de Macalbao, São Paulo. É o André Louco que vai ajeitando, é multi-agro do Brasil, a porteira. Etapa da Liga Nacional de Rodeio. Os nossos juízes, de um lado Rubem Gouveia, do outro tem Rodrigo Machado nos bretos Edmilson. É tua hora agora, André Máximo, alto astral da máfia do bom! Tá no clock, tem 30 segundos, a partir de agora o relógio foi acionado pra você, André. Preste atenção porque agora é momento de expectativa. André Máximo, ele representa Macalbao, São Paulo abrindo ali. Vai dar o sinal de largada, sinal de positivo, André na esquerda, André. Retro na conta! Alto astral da máfia do boi, que curral é esse? E olha que a final foi de escolha, os cowboys tiveram direito, que ainda foi o melhor de nós de escolher os seus toros, mas não tem pra onde ir, ó. Alemão que cresce no pulo e puxa o cowboy pra dentro da roda. Entre ação, o time de salva-vidas. Valeu, Bruxo, valeu, Pajé, valeu, Chicão. Na hora certa, no tempo exato, valeu, salva-vidas! Ali vem ajeitando agora, meu amigo Henrique, a decisão de título é agora. O Mato Grossense e um Paranaense! Agora no brete vem o Mato Grossense de Tangará da Serra, Jean Carlos Pires. A bordo do milênio, a companhia do João Inácio lá de Itapejara. Abriu a porteira no milênio, vai pra cima, vai vir na mão, acompanha ele. E a final em Castro! O Mato Grossense da equipe, igual você te liga na senhora, vai com ele, galera! Chama na bota pra ganhar nota, pode pular daí! Chama na bota pra ganhar nota! Jean Carlos Pires de Tangará da Serra! Touro milênio do João Inácio, quem gostou? Pode bater palma e dar um grito aí! O primeiro cowboy é montar quatro touros, parar em quatro e vai assumir a liderança. O fim do meu amigo Samponeiro de Tangará da Serra faz a parte dele. Olha que magro e burros. É o plantel do João Inácio. Touro milênio, pra direita, cadenciando, é os meninos de camisa preta, fazendo o show acontecer na peste do Pião de Castro. Valeu Betinho, valeu Rodrigo Machado e a Prefeitura Municipal. A maior nota de toda semana, pode aplaudir, 91.50, aí é Roseta! Alô, Jean, alô, Jean, vem aqui, Jean, vem cá, Jean, vem cá, ué, o que que é isso? A maior nota da competição, montando um touro difícil, que no final de semana passada ganhou o melhor touro lá de Guapirama e você chegando aqui em Castro, a galera descendo e fazer uma monstra dessa pra quem foi? Oi, boa noite a todos, primeiramente a Deus, minha família, meus amigos que estão lá na minha cidade assistindo. Pra todos esses piões aí, ó, aqui é a Roseta. Vai pro Juca de Tranqueira. Dá aí, uma salva de palmas ao vencedor aí! Por enquanto, o título e o bônus de dois mil reais é dele. Mas quem entrou liderando foi agora, o Giovanni Pereira, vem fazendo uma semana incrível, foi o primeiro a escolher, o título tá em suas mãos e a baga do Barretão. Vai pra cima, 10! Ô, Juquinha, como é que é o negócio aí? Ah, eu tô feliz demais, ganhei minha noite. Por que que você ganhou essa noite? Porque ele mandou a multada pra mim, aqui é Roseta, chefe! Bora, 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 continuando a final, vem agora o bônus de um cartão de todos, vem ele, Giovanni Pereira, Nascimento. Ele entrou em primeiro lugar de nota, vem de IVA até Paraná. Agora é a decisão. O Mato Grossense já fez a melhor mota do evento e já pegou a primeira posição. Será que o paranaense vai conseguir parar no seu touro e conseguir os pontos necessários pra buscar a liderança? Quem vai torcer pra ele, faz barulho aí! Ele representa a IVA até, vai no plano certo, acompanha a máfia do boi. Ele já conquistou uma moto na carreira. Campeão em Goiatuba, campeão em Lagoa Limpa, campeão em Pacaembu, cartão de todos e a porteira, Multiagro do Brasil, Alô Marcelão, vai valendo a disputa fina! Abriu a porteira pra ele, começou Giovanni Pereira, entrou na sua mão, acompanha, abre a esquerda, se der, chama na bota pra ganhar nota aí, falando a disputa final, quem sabe o título fica no Paraná! É a grande final em Castro! Chama na bota, pra ganhar a nota! Final de positivo, pode aplaudir o Paranáense! Uma semana incrível, voltou demais, teve muita raça, opinião e dedicação, na final voltou dos melhores tonos da máfia do boi, girando pra direita, todo plano certo e tudo deu certo pra ele, aguardando os números de Giovanni Pereira! Aguardando agora os números, Giovanni, aguardando os números ali com o Henrique! Pode aplaudir! Ele garante a vaga pro Barretão na final da liga! Ele é o campeão de Castro! 90.75! Aí é Roseta! Aê, Giovanni! Isso é pra mostrar que não adianta brincar com nós que é rebaixado não, que aqui tem tem garrão, vai firme né Giovanni, parabéns pra você por esse título importante, pra quem que foi e você ouviu o povo gritando ali na hora que eu disse que você representava o Paraná, na hora que a galera foi a loucura torcendo pra você, o competidor ouve ou não? Primeiramente, agradecer a Deus, a vontade eu quero contar pra pessoa com mais ânimo nesse mundo que é minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu filho Vicente e todos os companheiros que estão aí no fundo do brete aí, Moraes aí, e todo esse público aí, essa galera aí, e quem disse que tem aquela música lá né, Paraná querida, nós amamos o Paraná! Ó, agora o Paraná vai ter a representação também, Castro vai ter a representação dentro de Barretos, e quem... Vocês dois é nãozinho, vocês estão virados de costas pra cá, vira aqui ó, isso, pra frente, vocês dois já não tem tamanho, tem de costas ainda, fala agora aí Pedrinho! Ó, deixa eu te falar, sendo audacioso, quem sabe esse menino aqui poderá estar na final, né, também lá no Texas, levando aqui, saindo aqui de Castro, o competidor que vai representar o Brasil na grande final lá também, qual que é a sensação e a emoção de saber que você já garantiu a vaga pro Barretão nesse ano? Ah, uma satisfação de ver o cumprido né, e vamos lá Barretos, vamos representar o nosso Paraná, minha cidade querida, que aí vai até, e mandar pro meu irmão também, eu sim, que tá lá nos Estados Unidos lá, Deus abençoe ele, que dê tudo certo, que logo eu tô por lá! Ah, vamos ver se o povo gostou? Vamos ver se a galera gostou? Quem gostou pode bater pra mim e dar um grito aí pro campeão! E o título ficou com os pés vermelhos, parabéns Giovanni, valeu 10, parabéns agora o nosso time de salva-vidas, os Boom Fighters, parabéns é o competente Pajé, salva-vidas Bruxo, salva-vidas Chicão, salva-vidas acabado o Juninho Laçador, Rafael Jesuíno, Luana Lazarini, valeu, salva-vidas, pode aplaudir Castro!